Lúcius Ogratis Lúcius Ogratis Rúcius Uso Guratisu é o mais velho dos irmãos Ogratis e o anfitrião do demônio Astaroth. Lúcius nasceu com duas almas em seu corpo, o outro sendo Július Novachono. Entre o resto da família Zogatis, Lúcius mostra o melhor potencial como um hospedeiro de demônio e consegue se tornar o hospedeiro de Astaroth. Devido ao grande potencial de Zenon, Lúcius se oferece para transformar seu irmão mais novo em um hospedeiro de demônio, mas Zenon recusa a oferta. Anos mais tarde, após a morte de seu amigo, Zenon retorna para seu irmão, desejando se tornar um hospedeiro de demônio. Lúcius então explica seu plano de usar os poderes de seus demônios para refazer a humanidade com corpos imortais para criar a paz. Em algum momento, Lúcius viaja para o reino Clover e se esconde como Július Novachono. Vários anos depois, após a derrota de Lucífero, Donatio Kira confronta Július sobre discrepâncias com Astaroth e Magia do Tempo, momento em que Lúcius deixa seu disfarce e incapacita Donatio. Adrammeleche então chega com o coração de Lucífero. Lúcius depois viaja para o nível mais baixo do submundo e luta contra a outra metade de Lucífero. Depois de ser derrotado, o rei dos demônios não acredita que ele perdeu, e Lúcius aponta que os humanos são melhores. Lúcius então extrai o coração de Lucífero e aparentemente o com. Um ano e três meses depois, Lúcius aparece em Asta após sua cerimônia de premiação especial e declara que Asta chegou ao seu destino final. Lúcius para o tempo para todos na torre e se aproxima de Asta. Quando o touro negro usa anti-magia para se libertar, Lúcius se retira da anti-magia. Ele então se apresenta, alegando que Július está morto e revela que ele tem magia de gravidade depois de absorver Lucífero. Ele também explica seu plano para matar e recriar todos e governar todos eles como o mago imperador final, ou no entanto, como Lúcius não previu uma pessoa sem magia, ele pretende remover o que vê como uma falha. Depois de se unir com Lieb e negar a magia do tempo, libertando todos os outros, Asta desafia Lúcius. Lúcius tenta vários feitiços de magia do tempo, mas todos são anulados pela anti-magia. Descobrindo que sua magia da alma também é ineficaz, Lúcius passa a usar ataques físicos amplificados pela magia de gravidade. A Stelieb, que enfrentaram esse estilo de luta contra Lucífero, rapidamente contra-atacam e negam o teletransporte de Lúcius. Lúcius então demonstra sua capacidade de purificar o poder demoníaco, transformando-se em algo que não é humano nem demônio. Ele também se teletransporta e toma Lili como refém, segurando o dedo ao lado de sua cabeça. Depois de explicar como sua magia da alma funciona, Lúcius transforma Lili também. Enquanto Asta está distraído com o pedido de Lili para que esta morra, Lúcius usa a mão para atravessar o peito de Asta. Personalidade Lúcius parece ter visões de supremacia humana e considera os humanos como tendo a magia mais brilhante do mundo. Ele é fanaticamente dedicado ao seu objetivo de refazer os humanos em suas formas joverdadeiras usando o poder demoníaco e a magia de seus irmãos. Lúcius também é megalomaníaco e sofre de um grave complexo de messias, considerando-se a única pessoa capaz de governar a humanidade com sucesso. Aparência Lúcius é um homem alto, com cabelos curtos, bagunçados e de cor escura. Uma de suas características notáveis é uma marca de sol escura no lado direito da testa dele. Enquanto crescia no reino Spade, Lúcius está em uma cadeira de rodas e usa um chale sobre uma camisa de cor escura e mangas compridas. Magia Magia da alma Lúcius usa esse atributo mágico para manipular almas, alterando assim sua vida, espírito e poder mágico. Ele tem que tocar fisicamente o alvo para alterar sua alma, e muitas vezes atinge sua cabeça. Magia do tempo Lúcius usa este atributo mágico para manipular o tempo. Magia de gravidade Depois de consumir o coração de Lucífero, Lúcius pode utilizar este atributo mágico para manipular a gravidade. Habilidades Poder mágico imenso Como hospedeiro de um demônio, Lúcius possui uma tremenda quantidade de poder mágico. Isso é expandido ainda mais depois que ele absorve Lucífero em seu corpo. Possuído pelo demônio, Lúcius é hospedeiro do demônio Astaroth, que lhe concede imenso poder e acesso à magia do tempo. De sua família, Lúcius tem a maior aptidão e maior potencial como hospedeiro de demônio. Ele desenvolveu um método de purificação do poder demoníaco para criar um poder sagrado. Através de sua magia da alma, ele pode transmitir esse poder para os outros também. Equipamento Grimório, Lúcius possui um Grimório com duas insígnias de espadas sobrepostas. Quando Lúcius usa feitiços de magia do tempo, o Grimório reverte para sua aparência sem capa. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima! Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal.